Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Nós tivemos, há poucos dias, um incêndio na CEAS, que terminou servindo, entre outras coisas, para mostrar a absoluta necessidade de um problema que aumenta a cada dia e que vem se tornando um real problema para a cidade do Natal há pelo menos 20 anos. Na verdade, o que são as centrais de abastecimento? Qual o conceito de central de abastecimento? Central de abastecimento S.A. Aqui, em todas as cidades, é evitar o trânsito dentro da cidade. Mas, permitindo um acesso fácil para o morador da cidade se abastecer lá. Então, quando a CEASA foi definida para o bairro de Lagoa Nova, aquilo eram lagoas. Só depois da construção do estádio Machadão, na época Castelão, naquelas imediações, é que se descobriu que também ali estava sendo feita uma central de abastecimento, mas era uma área absolutamente deserta, que não tinha nada. Hoje, a CEASA é o mundo. Ela movimenta, ela tem 500 lojas. e 500 lojas com 430 empresas, porque uma mesma empresa pode ter mais de uma loja. Agora, o secretário da Agricultura, em boa hora, resolve enfrentar o problema. É preciso que a cidade também participe. Qual a solução? Vamos esperar que saia. A única coisa que não pode é ampliar aquilo, porque é humanamente impossível. Obrigada, professora.